Como é que eu vou entrar nesse assunto agora? Espera um pouquinho só. Sabe quando você está na estrada? Sabe quando você está na estrada? Aí você vê um acidente, aí você já fica sabendo que tem vítima fatal à frente, que você vai encontrar. Olha, acidente grave, acho que tem gente morta aqui na frente. Aí as pessoas começam a parar para ver o corpo estendido no chão. Aí começa a formar fila de cargos e até outros acidentes acontecem. O ser humano tem uma morbidez, tem uns com um grau muito pequeno e outros que conseguem fazer isso quase que uma doença. Diante de tantas notícias pesadas que nós temos no nosso dia a dia, que os telejornais apresentam no nosso país e no nosso país, pela impunidade do nosso país, por esses políticos que não fazem nada na questão de lei pelo nosso país, no meio de tudo isso entra no noticiário uma facada em cada um de nós e mais uma dor para uma mãe, para uma família. Imagine se você que está me vendo agora... Desculpa, é assim o meu jeito de comunicar. Eu prefiro que doa em você, porque quem sabe doendo, isso não venha, porque isso aqui hoje se tornou criminoso. se você visse, se alguém mandasse a foto de alguém da sua família, alguém da sua família, de um pai seu, de uma mãe sua, se mandasse para você alguém da sua família, se mandasse uma foto de alguém que você amasse muito, nua, nu, ou numa situação que você olhasse e falasse, como que alguém fez isso? Espalhando fotos da minha família, da minha mãe morta, numa situação dessa, alguém consegue em grupo chegar e falar, olha, você viu isso? E passar. Pois bem, vocês sabem que talvez você possa ter recebido no seu celular pelo grupo da família. Sabe o que você tem que fazer? Quem passou as fotos da necrópsia da Marília Mendonça para você? Se você for cristão de verdade, humano, no mínimo, você tem que ter vergonha na cara e bloquear. Oh, desculpa, é que mandaram para mim e eu achei que... Passa uma notícia boa, uma mensagem boa, uma mensagem do dia. A partir do momento que você compartilha fotos de corpos de alguém numa necrópsia, eu fui, na minha época de agente funerário, nós não tínhamos isso aqui. Telefone era para falar, ninguém entrava no Instituto Médico Legal, exceto o médico legista, o auxiliar de necrópsia e os agentes funerários e as autoridades policiais de plantão, geralmente delegados de plantão que iam na hora. Mas hoje não. Qualquer um anda com o celular, celular serve para tudo, menos para falar. Hoje é para tirar foto, para fazer tudo. O caso agora da polícia que está apurando o vazamento de fotos da necrópsia do corpo da cantora Marília Mendonça, existe uma grande suspeita. Eu vou dizer uma coisa, que repito, nessas veias aqui está um ex-repórter policial de 24 anos que a Funda investigava e que eu trabalhei nisso. só que agora, esse vazamento, daqui a pouco eu vou falar com o advogado, o Dr. Robson, o advogado e amigo pessoal, ele vai falar comigo, ele está aqui em São Paulo, o advogado de Marília Mendonça e amigo, que em vida defendia ela, frequentava a casa dela e tudo mais. E agora nós somos obrigados, e eu quero usar esse canhão que é a Record, que é onde a gente fala para milhões de pessoas, que eu vou dizer uma coisa, essas fotos que estão espalhadas aí, eu vou dizer, posso estar errado. Primeiro, que existem imagens do inquérito policial que todas as fotos de acidentes ou elas são tiradas por peritos no IML, que como que funciona? Acontece um acidente aéreo, peritos criminais, você que é perito sabe disso, fora o local do crime, fora o local do acidente, peritos, delegados, autoridades, vão sim até o Instituto Médico Legal. E lá, falando com médicos legistas, falando com auxiliares de necrópsia para pegarem dados no IML sobre, olha aqui, como está o corpo, funciona assim, tem marca de tiro, tem marca, trauma, quais são os traumas, qual que é a causa da morte. E aí, são batidas as fotos, são batidas, é permitido bater fotos, perito criminal, o único, mas dentro do Instituto Médico Legal, Geraldo Luiz, sim, o perito, que é a polícia judiciária da polícia civil, um perito criminal, é autorizado a entrar dentro do microtério, dentro de um IML, e a fotografar. Essas fotos, elas são anexadas ao inquérito que vai apurar as causas do acidente aéreo, acidente automobilístico, essas fotos, são produtos de trabalho da polícia. Alguém pegou, alguém de dentro da delegacia, pegou esse inquérito, com essas fotos e fez isso aqui. Não foi, não culpem lá no Instituto Médico Legal, porque o próprio Dr. Robson já tem, inclusive, desconfianças. Lá no Instituto Médico Legal, foi retirado, ao contrário do que foi feito na época, a covardia que foi feita, a mesma situação de... Porque o ser humano está doente, o mundo está doente. Tem pessoas que gostam de ver coisas boas, ver foto de cadáver. Como assim? A mesma situação aconteceu com outros dois artistas. Lembra do Cristiano Araújo? A pessoa filmou a pessoa, a auxiliar que estava lá no corpo, mexendo no corpo do Cristiano, pegou como se fosse uma selfie, filmando. filmando. Gabriel Diniz, a mesma coisa? A mesma coisa? Aí você vê que tipo de ser humano que é esse. Desculpem de falar isso, mas nós temos que... Vamos conversar aqui, vamos abrir um canal de comunicação para ver se a gente melhora como ser humano. agora você imagina alguém dentro de uma mesa de necrópsia, uma pessoa fotografando isso, porque a pessoa é famosa, ou porque a pessoa é artista e passar isso no grupo. Só que agora o caso da Marília Mendonça é tão grave quanto que você vê, passado o tempo que passou, a gente percebe que dentro da polícia essas fotos vazaram. agora Google, Facebook, ficou dois dias essas fotos aí, você via quem que queria ver. Imagine para uma mãe, para Dona Ruth, lidar com essa situação, com essa situação não é fácil. Então você que está me vendo agora, você vai receber essas fotos, mas nem olha, cara. Nem olhe, deleta. A partir do momento que você compartilha uma foto dessa, de uma necrópsia, guarde o melhor dela. Agora, o ser humano está em decomposição. Deus está muito triste com nós, certamente, para ver a capacidade, a crueldade, a desumanidade que alguém tem, sabendo que existe uma mãe viva, um ex-marido vivo, um filho, para ter a capacidade de colocar isso num grupo e dizer, olha só, eu tenho aqui as fotos, olha só de quem eu tenho aqui. Que pessoa, que pessoa mais pobre, que pessoa mais desumana, durante a semana, daqui a pouco eu vou falar com o advogado, com o doutor Robson, que vai poder, eu acredito que isso tenha vazado da polícia, não foi, não foi, de dentro do Instituto Médico Legal. não venha culpar aqueles coitados lá que trabalharam, que foi retirado o celular de todo mundo, o doutor Robson sabe. Foi retirado o celular de todos que estavam lá. Não era nem para fazer isso. A própria Marília, eu até pedi para o meu, para o meu, o Edu Norá, hoje, teve uma manchete no Twitter que a Marília Mendonça disse que ela tinha medo de morrer e que as fotos dela vazassem depois de... Ela escreveu isso no Twitter. Olha só isso. A própria Marília Mendonça sabendo, sabendo, infelizmente, de como são as pessoas. É horrível, eu queria, vocês sabem o quanto eu sou um homem da alegria. Eu quero fazer alegria na televisão brasileira, mas é um assunto para a gente discutir. Olha só, enche a tela para mim. Isso a Marília Mendonça tuitando. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, dia 13 de agosto, o ano era de 2019. Vamos lá. É muito complicado contar com a ética na prestação de serviço. É esse aqui ou não? Olha lá, olha lá. Olha só. Ela escreveu lá em cima. É muito complicado contar com a ética na prestação de serviço de qualquer forma. Marília Mendonça escrevendo. Minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado. Vou repetir a palavra. Exame de sangue vazado. Vazado. E tudo que eu faço é dessa forma. Dá medo. Agora, Doriel, você pode fazer um círculo, fazer um... para o telespectador ver? Olha só o que ela colocou lá em cima. Vejam só. Olha só o que ela escreveu aqui. Vamos ver se dá para colocar, dá para fazer um círculo. Dá medo até de morrer, porque as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos. Já citando o do Cristiano Araújo. Quer ver só? Olha aí. Olha só a inteligência dessa mulher que a Marília era assim. Olha lá. Veja só. Olha o que ela escreveu. Dá medo até de morrer. porque as pessoas... Pode tirar o círculo agora, Doriel, por favor. Dá medo até de morrer, porque as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos. Olha lá. E aí ela continua falando falta de respeito e tal e tudo mais. Você imagina por que é realmente isso? Nós vivemos num mundo hoje com as pessoas que estão doentes. Essa pandemia ela só piorou as pessoas no seu egoísmo, no seu ego. Piorou. Piorou. Piorou.